E aí galera, beleza aqui? Fala, é o Vinicius. E hoje eu vou mostrar pra vocês de Euro Truck Simulator 2, galera. Então, bora lá. E hoje, galera, nós vamos estar aqui fazendo mais algumas entreguinhas de leves. E também, galera, vamos estar comprando o nosso Volvo. Pelo menos eu tô pensando em comprar o Volvo. Não sei se vai dar pra comprar o Volvo. Agora entrega bem pertinho, galera. 47 km. Uma entrega aqui de maçãs, 22 toneladas, com um Iveco. Bora lá, galera. Pra ganhar mil continhas só. E hoje, galera, eu lembrei da multa. Vou colocar a multa pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito legal. Vamos embora. Vamos lá galera, eu estou louco para comprar nosso Volvo. É só aguardar que chegar uma mensagem, na hora que chegar uma mensagem vai ser que liberou o banco, quando liberar o banco eu vou pedir um empréstimo de 100 mil e ir lá comprar um voo, porque o primeiro caminhão no jogo ele é muito barato, 100 mil euros dá para comprar um caminhão. E aí galera é isso, só termina a entrega agora, mas vamos comprar um voo voe! É nóis! Vambora! Entrando aqui em Torino, chegando em Torino vamos entregar essa carga, vamos pedir um empréstimo de 100 mil para o banco e já vamos fazer uma viagem rápida até Luxemburgo para comprar o nosso Volvo, comcessionária Volvo que eu vou comprar lá em Luxemburgo. vai ter que ver como é que vai funcionar o empréstimo quanto vai ser que eu vou pagar nossa quase que eu ralei o caminhão ali ligar o farol mais alto tira o carro, ai farol tava o farol alto opa devo ter assustado essas carinhas estamos só dois quilômetros chegando nossa apertei o botão errado vai como é que o caminhão anda? eu espiro os caras dar o meu caminhão no bordo um quilômetro e chegando o 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 Música Vamos ficar muito da hora galera Cheguei moço, o farol Puxa o ferro de mão, não vai bater Não deu dano né Excelente Boa, vamos lá galera, comprar agora Vamos lá com o banco, só 2.888 por dia, claro que eu quero comprar um pedido, muito obrigado 35 parcelas, nossa, 106 mil, olha a quantidade de dinheiro Vamos aqui no nosso e-mail e vamos aqui para a concessionária da Volvo galera Volvão, aqui em Luxemburgo, visitar a concessionária, sim Incrível galera, vamos embora Nossa, que bonito, esse cenário é muito bonito É esse aqui Galera, vou mostrar para vocês os outros caminhões Tem esse Esse magnífico Esse aqui Esse Esse e o incrível, também é o mais top aqui Galera, ah não, é esse aqui o mais top? Não, não, não Não é Certeza que não, é aquele lá Galera, o caminhão que a gente vai comprar É um Volvo FH16, chassi 4x2, cabine, slipper, volante de direção na esquerda É, tá certo de esquerda, né Potência do motor de 540 cv, você vê no caso O torque do motor dele é 2650 nm, eu não sei muito como é que é Transmissão é uma e-shifter átomo 351 2D A capacidade do tanque, 800 litros mais 600 litros A cor é um, um, sei falar essa porra E o preço dele é de 99.310 Vamos configurar a personalização Cabine, só essa, não tem mais copa, não tem mais nada Com a transmissão, não O interior é desse lado aqui mesmo A cor dele é prata Acessório, o que é isso? Vai dar, compô? Vai Como é que ficou bonito isso aqui? Com as luzinhas aqui em cima Galera, eu não sei se ficou legal Vou colocar as luzes aqui pra colocar a luz Ah, eu gostei Tá, ficou legal, ficou legal Ihhh, não vai dar, galera Não vai dar pra colocar tudo isso de luz, né Eu tenho que tirar essas daqui, ó Vai ser um favor legal que eu tivesse essa daqui E totalmente quero colocar duas buzinhas na área aqui Aí, ó, pronto Confirmar Comprar Galera, é o nosso primeiro caminhão, velho Nossa, mano Que lindo, velho Que coisa linda Nossa Olha que lindo, galera Vamos ligar a parte elétrica dele aqui pra dar uma olhada Painel Eu acho que eu vou querer deixar aqui pra ver a média do caminhão Quanto que ele parte do quilômetro, eu acho que é aqui que veio isso Vamos mudar a câmera, galera Olha que lindo, velho Esse é o pack de 800 litros E esse aqui é o pack de 600 Nossa Tem buzina? Tem Vamos ligar o farol, vamos ver Sinaleirinha Normal Olha que lindo, galera Sinaleirinha, né, pra andar de dia Faróis E farol alto Tá, e aí? Como é que eu ligo minhas lanternas ali em cima? Tá, da hora Eu tenho umas lanternas ali em cima Não sei ligar Como é que liga isso aqui? Vamos ver aqui Tá, não é isso que eu quero ver Será que eu ligo minhas lanternas? Ah, galera Eu acho que você vai ter que ligar o caminhão primeiro Vou pausar a música aqui Vamos escutar esse sominho Tá, não ligou ainda Seta pro lado Seta pro outro Escalerta Lindo, magnífico Cadê a sua?